Hoje o povo vai cair, hoje o povo vai virar, quando o homem que sair tem o homem de Jeová. É muita glória, só vitória nesse olhar que Deus te guarda, pega a tua parede, protege o espírito que é o 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 que A hora que não vai embora é o sonho da glória É o seu pato do lado, muito sendo batidado Recebendo vitória, é muita glória Vai, zero aqui pra você! Glória, glória de nada Vamos, pega! A vida nós queimamos, dá um pouquinho pra ela, vai! A hora que não vai embora é o sonho da glória É o seu pato do lado, muito sendo batidado Recebendo vitória Em cadeira Jesus, agora em frente, vai! A hora que não vai embora é o sonho da glória E hoje o povo vai rir Todo mal tem que sair E hoje É tudo a glória, só tem glória, mas tem glória assim neste lugar Vai pela barriga do sul, vai com o espírito que altera O povo vai rir Vai, vai, vai É muita glória, manda pra cá Jesus, manda pra cá Glória, vai O povo pega O povo pega Pelo amor 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 Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Consegue Pelo amor Pelo amor Pelo amor Nesta hora, minha irmã, vai para os santos da glória É hoje para todo ano que você rebatizou Recebendo vitória Na palma da palma, vem de velho Suas mulheres abençoadas Oh, glória a Jesus, obrigado, Senhor Amém Aplausos, Senhor Eu quero precisar